O negócio é esse de fonfono, fonfono, meu irmão Solte pelo menos um grave aí, vá Isso Agora solta aquela conguinha pra eu me empolgar A conguinha, a conguinha Me empolguei, me empolguei Oi, tome, tome, tome Solta o médio Eita, o médio rasgado bonito da beleza, rapaz Cheguei no baile, já fiquei brisado vendo a novinha Descendo no chão Desce, vai desce Desce, desce, desce Vai desce Desce, desce, desce Vai desce, desce, desce Aham, aham Então desce novinha, faz o quadradinho, rebola lentinho Esse popozão Desce, vai desce Desce, desce, desce Vai desce, desce, desce Vai desce, desce, desce Aham, aham Então vem em mim E hoje eu tô facinho Arbit vem em mim E rebola pra mim Então vem em mim E hoje eu tô facinho Ela joga pra mim Ela joga pra mim Vem pra cá meu parceiro Sanclém Bonde da chefia, papai Tamo junto meu parceiro Arthur Rocha Esse é o Bonde da chefia, rapaz Cheguei no baile, já fiquei brisado vendo a novinha descendo no chão Desce, vai desce Desce, desce Vai desce Desce, desce Desce, vai desce Desce, desce Então desce novinha, faz o quadradinho Rebola lentinho E se proporção Desce, vai desce Desce, desce Desce, desce J8S Paredão O rei da divulgação Desce, desce Quem tá falando é o Sanclém Então vem de mim E hoje eu tô facinho As mina vem de mim E rebola pra mim Aqui, vava, vem de mim E hoje eu tô facinho As mina vem de mim Desce, sua gostosa Vai Desce, vai desce Desce, desce Desce Vai desce Desce, desce Desce Vai desce Desce, desce Aham, aham Deu meia noite e convoquei ela pra treta Chamei no zap, já sabe que é marreta Já vem na intenção Louquinha pra sentar Apaga a luz, mulher Que nós vai se acabar Vai, vai, me bota Vai, me coloca Vai, vai, me coloca Vai, vai, me bota Eu vou botando E só cano E puando E pouando Vai, vai Me coloca Vai Vou botando E só cano E puando Com pressão Vai, vai Me bota Vai, vai E coloca Vai Eu vou botando E só cano E puando Com pressão Ahá, bora coça bolado, coça abusado Toi, capetinha, estourada Vai, que pivôs do grau Bonho da chatuba, bonho do vinte com meio Deu meia-noite e convoquei ela pra tentar Chamei nos amigos, sabe que é malta Já vem na intenção, louquinha pra sentar Apaga a luz, moleque, nós vai se acabar Vai, vai, me bota Vai, me coloca Eu vou botando aqui, socando aqui, empurrando com pressão Vai, vai, me bota Vai, me coloca 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 Eu vou botando aqui, socando aqui, empurrando com pressão Bora, caro, aí com cd's Bule o som Bora, tá, do The Soul Para os dois tops, sergipe Vai, Henrique, acessórios Isso é Arthur Rocha, bebê Vem na pegada